Olá, eu sou Márcio Maranhão, sou médico e coordenador do Centro Cirúrgico do Hospital Barrador. E enquanto médico no setor saúde, a gente vive hoje o desafio das transformações que acontecem em nosso setor. Não só das inúmeras transformações, das inovações, mas também da velocidade com que elas acontecem, com que elas se apresentam. Ter sido convidado para participar e contribuir com o Open Door, para mim foi muito importante, porque me permitiu ter essa ponte entre as inovações que acontecem lá fora, no mundo externo, junto com as inovações que acontecem internamente na Rede Door. É uma ponte com o meio acadêmico, o mundo científico, as boas práticas que acontecem dentro da rede e com startups que hoje oferecem inúmeras soluções digitais para velhos problemas nossos no setor saúde. Portanto, é um privilégio participar e contribuir com o Open Door e de extrema importância para mim está conectado com iniciativas como essa.